O Filipe, não era isso que eu tava pensando pra música não, velho? Vai botar a banda pra tocar não, velho? Tá cabendo, cadê você? Bora pessoal, Felipão! CD Sarra Bum! Beleza? Tamo junto! Felipão aí! Tamo saindo aqui pessoal, da Lagoinha! A gente tem a garagem aqui de Maribones Pisadinha e Avelinha do Teclado, beleza? Pra você ter essa garagem aí, pra você mandar aqui pra gente um vídeo falando no canal, o Carlão Costa aí ó, garagem bacana, Maribones Pisadinha aí, Maribones Pisadinha e Avelinha do Teclado. Fechar aqui a porta, fechando a porta. Tamo saindo aqui de Alagoinha, pedido no canal pessoal. Pedido no canal, tá tendo o seu vídeo aqui, bacana! Bora, Felipão, fazer show, fechou em Alagoinha, na Bahia, a gente tá indo lá pra cidade de Beira de Santana, na Bahia. É o seu de mais gostoso, né? 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 Beleza? Vou sair na rua em breve. Pessoal, é isso aí! Quero mandar um abraço com minha amiga Virginia Lully. Todo dia tá no canal. Tempo que... Tempo que divulgando nosso canal, aí, então obrigado aí, Virginia Lully. Quero dar um abraço pra minha amiga Fânia Do lado que claro Vou dar um abraço também pro Gabrius Bonatti É, pra essa turma aí No canal Bonatti E na última eu vou deixar o canal dela aí Tá? Não quero muitas fotos, pessoal Pra gente fazer o resumão, hein Se der 500 visualizações Vai ter carreta show, hein Carreta top show, hein Não deixa de compartilhar aí, né Partilhar o vídeo aí Beleza? Se for em 10 dias ainda vem resumão Inclusive o do Felipão Justosa Bahia Vamos lá pra cidade de É, lá pra cidade de Dia-feira de Santana Tá aí na Bahia Menino do canal Pessoal pede aí Falava Felipão, Felipão, Felipão Eu falava, poxa vida Vai fazer da... Do treinador de futebol Eu já não tô fazendo mais essa série Não, é o cantor Felipão Ah, então vai faz aí, né Eu não tô fazendo uma série de... De jogador de time de futebol, tá? Só aí, já tem uns aí fazendo tipo de futebol Então, deixa aqui Já fiz esse tipo de futebol antigamente Agora, Felipão, Felipão Muito bonito, busão Show Show de bola Show de bola mesmo, hein Que bacana, tirar uma foto longe assim Eu quero pôr no... Resumão Resumão não, eu quero pôr no canal Acaba de ser Acaba do... Do canal Ei, tá difícil aí Bora E aí, tá difícil aí Uma facilidade E aí Tá hipnotizada Joga, joga, joga Subidão aí Uma turma toda aí amarrada aí A Caeta lá, né Tá bom, tá dentro Ai, bacana Show de bola É isso aí, pessoal Vai descendo Vai descendo Vai descendo Amarrou o trânsito aqui Que legal, hein Show de bola Vai descendo Vai descendo Opa, segura aquela Segura no freio Tá amarrada aqui Felipão, pessoal É o Felipão A chegada de Felipão As carretas amarradas Aí, pessoal 500 de notificação Carretas Tá ficando O Felipão aí Beleza? É Aí faremos com outra foto Fazemos com outra foto O outro CD dele Tem dois aí Tem outro aí Uma foto azul Beleza? Isso aí Vamos juntos Todo dia Vem dos inéditos Sete São seis Seis pessoas por dia Começar aqui Para Salvoador, pessoal Salvoador Feira de Santana Tabuna e Vitória Vamos entrar aqui A direita A direita Para gravar Sonho de toda banda Sucesso, meu amigo É o sonho de toda banda É um desse aqui Meu Deus Isso aí O que é? Senhor do Bonfim Paula Afonso Show Vamos lá Felipão Felipão Bem-vindo à Feira de Santana Vamos ali Vamos ali para a garagem personalizada Vai ter mais garagem personalizada O povo mandou mais vídeos para mim Parei do Felipe Seu teclado Felipe? Não É Pois eu vejo Seu teclado Tem muita gente que mandou O povo está mandando bastante vídeo aqui para mim Falando do canal Quando só tem ônibus Eu passo só com ônibus Quando tem ônibus e carreta Eu passo com ônibus e carreta Opa, parou Parou o trânsito aqui Baixa na placa Senhor de bola Aí Cidade aqui Estando aqui à direita O que é? Meu Deus Santana Opa 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 Tá aí pessoal Se nós voltamos aí É falar Passando meu amigo Isso aí O garoto O garoto tá passando aí Que a pouco estaremos Falando novamente Isso aí pessoal Chegando aqui na garagem Vamos estacionar A garagem Personalizada Maribone Pesadinha Chegando de bola Isso aí Vamos estacionar ali Abre aí Aporteiro Isso aí pessoal Ficaremos por aqui Tudo fica diferente Em breve teremos mais música Com a carreta do Felipão Se Deus quiser Sua boca gostosa na minha Sentiu teu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha Sentiu teu corpo tão quente Olhei pro teu sorriso E viajei de repente Sua boca gostosa na minha É Se Gerda Se enterra Bend Kathleen 氏 Se enterra Se Foi Se arab Se enterra Ou Se enterra Se enterra Se enterra